Você é montador de drywall. Tá aqui comigo, me assistindo. Porra, manda bem já na montagem, faz aquele acabamento maravilhoso, que não precisa nem de massa corrida. É um puta profissional. Tem sua própria empresa e tá bombando no mercado. O cara é foda, patroa. Trabalhar com chufreiro é fácil pra caramba. Eu não preciso fazer curso nenhum. Pra assistir uns vídeos da Helena aqui, vai dar tudo certo. Isso aí, meu amigo. Parabéns, tá no caminho certo. Ou não. Se você não me conhece, eu vou te falar. Eu sou a Helena, conhecida como Dama do Gesso. Tô nesse mercado já há bastante tempo. Meus pais tão no mercado do mundo do drywall, meu amigo. Há 30 anos. Você tem noção do que é isso? Não tinha nem drywall direito. É que eles já estavam botando esse negócio no mercado. E eu cresci no Mercê, no meio desse meio. E eu fui, ó, trabalhando com muito montador nessa vida, viu? E eu vou te dizer qual o grande problema que eu vejo. Drywall não é igual a steel frame. E a grande maioria dos montadores acha que é. Achou errado, otário. Tu bota o perfilzinho lá, cada 60, cada 40, tá tudo bem. Cara, não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Steel frame é um sistema estrutural. Ele foi feito pra resistir à carga de vento, à carga de chuva, à carga de impacto, a um andar em cima do outro. O drywall não. Ele é um sistema de vedação. Ele é não estrutural. São outros 500. Eu sei que talvez você já tenha feito estruturas muito resistentes de drywall, que eu já vi. Eu já fiz muita estrutura auxiliar de drywall. É bom, funciona. E aqueles paredões de cinema altíssimas, que a gente faz só com perfil de drywall. Funciona. Mas uma coisa é o perfil estrutural e outra coisa é o perfil não estrutural. E não me leve a mal. Se já passou isso na sua cabeça, tá tudo bem. Porque eu já conversei com montadores que pensaram isso. O perfil de drywall, ele tem a chapa... Cadê? Eu não tenho aqui. Ele tem a chapa 0,50. O perfil de steel frame começa com 0,80. Então, se eu juntar dois perfis de drywall, 0,50 com 0,50, dá o quê? Um milímetro. Um milímetro é mais que 0,80. Porra, que fenomenal, Helena. Tô botando o perfil mais reforçado ainda. Ao invés de eu trabalhar com um de steel frame, eu trabalho com dois drywall. Não! Passa isso. Gente, para e pensa comigo. A gente tem no mercado mais de 3.500 tipos de aço. Aço não é aço. O aço do perfil de drywall é completamente diferente do aço do perfil de steel frame. Não é só a espessura que você tem que entender que é um fator. O tipo de aço que você trabalha também, a resistência dele, a proteção contra a corrosão dele. É totalmente diferente. Isso que eu quero que você, você montador de drywall, por favor, não caia nesse erro. O perfil do steel frame não é igual ao perfil do drywall. As técnicas de montagem que você usa no drywall não são iguais do steel frame. É parecido, mas não é igual. E você precisa entender. É, tá bom. Até as vantagens são completamente diferentes. E se você quer efetivamente entrar corretamente no steel frame, não saia achando também que é só montagem. Entenda como você vai vender, como é que você vai abordar o seu cliente. Como é que você vai se diferenciar. E não ser mais só o montador de drywall. Você ser o montador de steel frame também. Olha só que maravilha. Como é que você vai se diferenciar no mercado? Como é que você vai mudar essa abordagem? Como é que você vai mudar a visão do mercado? E é que a visão do mercado tem ama para você. Aprendendo sobre o sistema. E como é que você vai aprender sobre o sistema? Aqui, eu tenho ó, um curso que eu fiz online. Tchim, tchim. Ó, maravilhoso. Para você mudar a sua perspectiva do mercado e mudar as pessoas de frame. Entende você. O boom do steel frame, ele te apresenta 20 técnicas infalíveis. Que eu uso até hoje. Cara, eu fui testando e validando com elas com diversos clientes. Para fechar todas as minhas obras que eu já fechei. Já foram mais de 100 milhões em obras. Você quer aprender com quem vende 100 mil ou com quem vende 100 milhões? Aí é um ponto seu. Uma vez o montador falou isso para mim. Eu vim aprender com você porque você já vendeu 100 milhões, Helena. Eu vou aprender com quem vende 100 mil? Eu não. Eu quero com quem vende grande. Eu quero ser grande. E eu acho que se você está aqui comigo, você quer ser grande, né? Então vem comigo para o boom do steel frame. Que eu vou mostrar as minhas 20 táticas. Está certo? Que eu desenvolvi ao longo desses 3 anos. Além da minha proposta comercial imbatível, cara. Esse modelo de proposta comercial, você não perde um cliente, viu? Eu tenho um aluno que falou para mim. Helena, eu fazia 8 propostas por semana, toda semana, bonitinho, com os meus clientes. E fechava uma. Depois que eu comecei a usar o seu modelo, eu comecei a fechar 5 propostas. Ele saiu de uma para cinco. Bom, né? E vou te dizer que depois que um tempo você vai desenvolvendo, você vai aumentando mais a sua taxa, viu? De fechamento. Vai melhorando cada vez mais e mais. Então não perde tempo. Vem comigo para o boom do steel frame agora. É só clicar aqui de baixo. É só clicar aqui de baixo.